Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. O que esse cara tá fazendo aí, pai? Oi? Tá preparado, acho que tô... Hã? Aqui, já, que tá jogando. Free Fire, pai. Até você, Brox, nessa onda aí. Tá ligado, né, pai? Olha o cabelo, raiar água, Brox. Olha o meu cobertário. E aí, dá pra parar um jogo aí pra eu falar um negócio, pai? Pode, tá. E aí, Friamosinho, o que foi ontem, pai? A história é essa aí? Foi um acontecimento muito triste, horrível que aconteceu aí. Fala aí. O cabelo, eu pedi a comida, eu pedi a comida era 8 horas da noite, chegou a hora meia-noite, né? Quase horas depois, eu mago. Com fome, né? Aí, na hora que eu pedi a comida, de repente, passou um tatuador, com minhas pizzas subindo, né? No leitão do ixo. Quando eu chego lá em cima, na paranoia da fome, não tem mais nada, nem as caixas, boy. Mas você ficou bravo real? Eu fiquei bravo real, boy. Puto da vida. Mas tinha 10 pizzas depois, pô? Não, meu filho, mas... A gente só comeu... É porque na hora da raiva, você sabe como é, o cara, acho puro impulso, né? Eu peço perdão aí também, vacilei grande também. Mas você tem que me pedir desculpa também, né, boy? Eu trouxe um presente pra você pedir desculpa, que vai ser de grande usabilidade na sua vida. É o que você quer, hein? Eu quero que você fique de cueca, pô. Você quer que eu fique de cueca, eu tô curando? Aqui, ó, vim, né? Agora, é. Aqui, pai, pra você sair do banho, acabou de te dar uma... Vamos ficar cremosa. Vamos ficar agora no óleo e pra lá, menino. Pai, você tá olhando a tora do cara? É, cara. Ih, ficou calhado. Olha, ele também, tá olhando. Olha, eu deixo a tora de você. Olha, porque é bonitinho. Ficou pra hoje, né? Será de quem? Será de quem? Que finado, velho. É zero, pai. É zero, é zero mesmo, né? Negócio grande, dá miséria. Chega com a bichinha depois do banho, ela vai embora, mas já entrou. Aí, pai, ó. Depois do banho, ó. Ó que chique. Vou botar isso aqui, eu vou pegar quatro empinjos. Empinjos? O que que é isso? Uns pinjos, bacana. Mas tem que ter o bichinho, um cordãozinho, né? Tem, vou pegar ali. Aí, a bicha dá quatro votos. Eu vou ser bacana aqui na lateral, o posto não é que fica. Só vou correr esse arreio aqui, eu vou desmanchar. Fazer dois moletons pra mim, dois shots. Mas ele ficou bravo onde, pai? Ficou, ficou. Não dá pra ele nem pra mim, mano. Eu comecei a chorar na parada. Quando eu tô com raiva, eu começo logo a chorar, mano. Não consigo controlar a emoção. É fazer ele falar. Ele não queria falar. Eu aqui sentado. Vocês não sabem o que é passar fome. Você já passou fome, pai? Passou não, pai. Passou fome como? Não passei fome, meu Deus. Passou mais nada. Ligado? Você só sabe um tecinho da minha história, mano. Não sabe tudo, não. Passou fome como, pai? Passar fome não é tipo, não é tipo, passar fome de morrer de fome, um exemplo. Tipo, eu comi o baixo, né? Tipo, eu queria pedir um lanche. Tipo, eu sempre morei num bairro nobre. Porque, tá ligado? A gente conseguiu um contrato lá na casa. A mulher fez um desconto bem massa, tá gente? A gente paga o aluguel. Tipo, a casa é muito top, mas a gente paga bem baixo, tá? E lá onde eu moro só tem bairro novo. Só a galera rica mesmo, tá ligado? Meus amigos eram todos ricos. Meus amigos todos os dias iam pra casa dos caras. Eles pediam filar parmegiano, pediam sanduíche. Os caras aquato, né? E eu como não conseguia pedir. Os caras nem fecham, nem sentiam oferecia. Tá ligado? Aí quando eu comecei a criar conteúdo pro Instagram, comecei a criar conteúdo pro YouTube, as contas começaram a melhorar, começaram a ganhar dinheiro. Por isso que eu valorizo o momento. Quando eu tô comendo, é um homem sagrado, tá ligado? Eu não gosto que ninguém mexa com a minha comida. Pode me bater, pode dar tíbia, iSoft. Pode dar tíbia? Não, eu vou dar comida pra você, pra eu dar tíbia pra você. Peraí, deixa a gente terminar a conversa. Pode fazer o que quiser. Pode me humilhar, pode se insultar, pode fazer tudo. Agora já tá deixado o aviso, né? Zero comida. Pode dar uma chata. Eu acho até engraçado o seu grupo, escutando ele falar, sério, ele só de cueca. Pai, mas hoje todo mundo comeu aqui, ó. Você perguntou pra ele. Sim, rapaziada. Fala na comida aqui, falta cem reais, viu? Eu paguei cem reais lá embaixo, não comi nem um bacatinho frio. Você não deu nada pra ele, não? Não, eu comi só o que eu paguei. Ele pagou, ele pagou, ele podia comer à vontade. Murilo, eu comi à vontade? Eu paguei a minha. Aí eu comi o café. No meu botei, cem reais. No meu botei, cem reais. Cem reais. No meu botei, cem reais. No meu botei, cem reais, só. Quem foi que mais comeu aqui, ó? Murilo. Murilo. Aí, de repente, com a cara de por cento, é o tamanho do mundo. De repente, puxou o goleiro do bolso no gato. Desse tamanho, aqui o homem sai puto, cara. Que coisa? Eu queria botar o gatinho dentro dos bolsos. Aí, de repente, puxou o goleiro do bolso no gato. Puxou o nandos do bolso. Mas aí, depois, gastaram quanto no meu cartão pra comprar comida? E aí, gastaram não. Pera aí. Meu Deus. Pera aí, puxou. Pera aí, puxou. Não faz se gastaram, não. A única coisa que sabe do meu que sabe como tem a vez foi um roubo com o edredon. O edredon, rapaz. Olha aí, ó. O edredon, por quê? Lá pra gente tá o gordinho, roubo com o que só o caralho. Roubo com demais, bosta. Aí, tipo. Aí, tu é bom. Você não é muito fraco, não consigo ver. Aí, tu é bom. Tem vacina dos caras nessa parede aí que cê deu o cartão, compraram vários bagulho que não tinha nada a ver. Era pra comprar arroz, feijão, mistura. Compraram o quê? Leite condensado. É toddy pra comer. Nada a ver. Comprar até bobo. Aí eu fiquei mais aí, meu mano. É texto, cadernão. O alemão lá falou que... Olha ali, ó. Comprar de tudo ali, ó. Olha lá. Negócio de todinho, negócio de bobo. Não sei o quê, papai tô vindo. Eu acho que os vizinhos acham que nós brigamos todo dia aqui, não, pai? Não, bom, certo. Cuida aí. Pra que a gente consegue o melhor. Leva esses pequenos. Cê tem quantos anos, pai? Eu tenho 36, pô. Mentira da minha velha. E cê ficou bravo mesmo, pai? Fiquei, bó. Então já sabe, né? Quando cê estiver comendo... Já sabe quando eu te recomendo, bó. Se não quiser ver o bicho. Pode vir você, o gol grandão aqui, Renan. Pode multiplicar as forças tudinho. Eu acho que quando eu tô com raiva, eu boto 100 quilos encarrelado no sucre. Quando eu tô com raiva, bó, sai da minha frente. O que eu vejo no meio... A sorte, Bolsonaro legalizou o posto de arma, né? Se eu te resta com arma, ontem eu tinha matado pelo menos 4. Se eu te resta da minha frente. Eu tinha, mano. Tinha descarregado pelo menos 1. Cês pediram comida 8 horas da noite, chegou a meia-noite. Chegou meia-noite, eu não tinha nem almoçado, por isso que eu fiquei mais puta ainda. Se eu fosse pelo menos 2 dias, tivesse uma gordura pra perder... Eu já tava ali, bó, e aí embaixo já tava esperando aqui na foto o moto-taque chegar, mano. Eu tremei todo e me fumo aqui, tirei a carteira do bolso e paguei na manhã. Meu, só uma alegria, né? Quase que eu abri ali embaixo mesmo pra comer, era pra não ter aberto, não tinha acontecido isso. O homem da miséria... Isso era que era um lanche só? Era um... Não, o meu era um lanche, as batatinhas fritas, os nuggets. As calabresas tudo, né? As calabresas tudo, né? De repente chegam os caras com 2, 2 fatinhas de frango catupiry. Com o cara. Nem refrigerante, nem comi no seco. Fiquei puto de verdade, viu, bó. Depois foi 10, 2 pizzas e 700... 10 pizzas, lá na sua casa foi só 2 fatinhas. Chegou até a minha pessoa, 2 fatinhas. Ele ainda comeu pizza ainda? Comi, mas eu morri de puta. Comeu chorando. Comeu chorando, né, bó. Comi, mas eu morri de rapariga, então eu não vou dizer... Eu vou embora amanhã, eu comprei a passagem. Só faltou... Tipo aí, o cara chegou pra deixar a comida, o bichinho ainda esqueceu o refrigerante. Eu já tava junto, que eu tinha esquecido o refrigerante, né? Aí quando eu subia aqui pra cima pra comer, não tinha mais nada, bó. Todo mundo com uma cara de cor rindo. Eu me senti humilhado, me senti ofendido. Aí de repente, acaba aqui, aí rindo, né? Um não conseguiu se segurar, começou a rir, puxar uma batatinha, mordeu. Fiquei bravo de verdade, mas... Já tá o aviso aí, né, rapaziada? Eu não comi porque era o teu teto, foi pra onde? Quando eu cheguei, já tinha comida, eu fiquei, foi por também. Fiquei no prejuízo, rapaz. Fiquei, comeu aí, quem comeu aí? Cada um que comeu pelo menos uma batatinha, a raiva me dá 10 conto. Pra aprender a disciplina, né? Correto, Gubo? 10 conto cada. 100 reais, bó. Até o Crazy comeu, pô. É o Crazy comeu, pô. Você comeu também, pô? Eu comeu. A Dani comeu? A bondidade tá diminuindo, a bondidade tá diminuindo. Você comeu também, pô? Comeu, ó. Comeu, sim. Você comeu, tá bom, assim, ó. Tá, comeu, depois ele chegou. Eu comeu cheio de batata. Eu comi esse aqui, depois eu pedi desculpa pra ele. Eu pedi desculpa pra ele. Comeu também? Até o Ronyel. Pô, eu vim com o Ronyel, eu vim com o meu, mano. Ronyel, eu vim com o meu. O que é isso, galera? Quando aconteceu uma frulagem aí, o... Olha o que aconteceu, eu vou resumir. A gente ganhou 10 pizzas. E nisso, os meninos não sabiam que ia chegar a pizza, tá ligado? E eles compraram o hambúrguer. Aí eu fui fazer uma brincadeira. Vamos comer, vamos deixar o... Vamos comer tudo, e depois chega as 10 pizzas, tá tudo certo. Só que eu não sabia que ele não gostava. Peço desculpas aqui. Pedi desculpas pra ele. Peço desculpas pra vocês também. E não vamos brincar mais com a comida dele, né? Então, tamo junto. Deixa a sua opinião. Fomos infeliz nessa brincadeira, mas ele aceitou. Ele brinca com a gente pesado. Só que a gente também brincou pesado com ele. Deixa o like, deixa o comentário. Tamo junto, é nóis. Tchau. Obrigado.